O repórter Leonardo Meira foi conhecer de perto como é que funciona todo o trabalho no Barco Escola e a gente vai acompanhar agora a reportagem feita por ele. Foram três anos de planejamento, adaptação e construção. Um investimento de 14 milhões de reais por meio da Confederação Nacional da Indústria CNI. O Samaúma 2 tem capacidade de oferecer até 34 cursos de graça nas áreas de iniciação, aperfeiçoamento e qualificação profissional, de acordo com as necessidades de cada município. A expectativa é atender 600 pessoas em cada cidade por onde o Barco Escola passar. Com essa nova embarcação, o número de trabalhadores qualificados por ano vai mais que dobrar, chegando a 5.500 pessoas e tudo isso aliado à preservação do meio ambiente. Em torno de 30% da energia do barco vai ser ofertada por energia solar, o que me permite e me dá uma economia ambientalmente. Eu evito de colocar na atmosfera 90 toneladas de CO2 por ano. Tem o aquecimento solar também. Além, o sol vai me dar energia elétrica e também aquecimento solar. E no Laboratório de Alimentos, quem vai comandar as aulas de panificação no Samaúma 2 é o professor Francis Jander. A ideia é colaborar com o aperfeiçoamento de quem mora no interior. Isso pra gente é uma satisfação muito grande, porque nós estamos levando uma qualificação pra essas pessoas que realmente estão precisando entrar no mercado de trabalho. E aonde realmente, por exemplo, aqui no Amazonas, é tudo interligado por Rio. Então por isso que a gente leva esse conhecimento nesse Barco Escola. O barco foi inaugurado hoje à tarde em cerimônia que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Mais cedo, durante a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida, ela destacou a importância de investir em iniciativas que levem qualificação a todas as regiões do país. A educação, para o meu governo, é uma das coisas prioritárias. Nós, nós sabemos que as indústrias, a agricultura, os serviços, querem trabalhadores capacitados. Por isso, fizemos uma parceria com o pessoal da indústria, por exemplo, com a CNI. E a CNI, junto conosco, ela oferece cursos técnicos. O Samaúma, que é aquela árvore que me mostraram, aquela imensa árvore, vai fazer também uma árvore imensa do conhecimento dos trabalhadores aqui dessa cidade.